E olha só, a gente, que tal, aliás, que tal fazer o bem? A gente vai para o quadro fazer o bem agora. Eu vou falar uma nota, fazer uma chamada do Ministério da Saúde. Vamos lá? Vamos. Que tal fazer o bem para crianças de até 5 anos com uma gotinha? Isso mesmo, a dose da vacina contra a paralisia infantil que faz bem para a criança e toda a família. O Ministério da Saúde emitiu esta semana um alerta para a baixa vacinação contra a poliomielite. 312 cidades brasileiras não vacinaram nem a metade das crianças menores de um ano no ano passado, em 2017. Não existem casos atuais da doença, mas o alerta já foi ligado porque nos últimos três anos o vírus circulou em 23 países. Tem ainda o surgimento de um caso da doença na Venezuela, que é a nossa vizinha aqui do Brasil, né? Que foi em junho agora. E claro, o efeito terrível da paralisia infantil antes de ser eliminada. Por isso, a poliomielite não pode voltar. E a vacina é a prevenção para isso. Obrigado. Obrigado.